Quem sambar melhor, leva esse carro zero pra M! Vamos, mãe, eu quero ganhar esse carro! Vamos! Moça, eu quero participar! Olha a água! Pra participar, é só sambar! E aqui no Kawai, sambou levou! A oportunidade perfeita! Eu quero participar! Que chance você acha que você tem o seu vendedorzinho? Olha aqui! Isso aqui é desigualdade, tá? Não é porque você é mais rica e eu sou apenas um vendedor de água que eu não posso participar! É isso aí! Porque aqui, geral brilha! Quem sambar melhor, que vença! Primeiro candidato na passarela, Tony Santana! Gente, eu acho que quem deve vencer é o Tony! Já vai deixando aí nos comentários! E agora ela! Mary Jane da Friends Teatral! Não me sinto!